Música Sendo abençoado em mais um bloco, a gente terminou o bloco anterior falando sobre a questão tão triste do aborto, né Blenda? A questão das pessoas que deixaram de vir a vida e que você até contou que tem pessoas que hoje tem testemunhos maravilhosos sobre a vida delas e que não iriam existir se não fossem livres dessa armadilha demoníaca que é o aborto Com certeza, assim como Cristiano Ronaldo, que todo mundo ama pelo que ele joga, ele foi também, a mãe tentou abortar Assim como outros que a gente divulga na nossa página, de pessoas que são, traz bastante alegria para os nossos corações dentro da arte, do esporte, de tudo, né? São pessoas que tiveram a experiência, a mãe teve a chance de tirar e ela optou na última hora por não Porque foi sugerido Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Chaves, o Chaves Olha, você vê o Chaves, são pessoas que são referência na sociedade Céline Dion Céline Dion São tanta gente que também teve, a mãe e os pais tiveram a chance de abortar e disseram não e eles nasceram e hoje estão aí Então a gente sugere para as mulheres não praticarem um aborto porque não sabem o que essas crianças podem ser Interessante, irmãos, é que ela está sugerindo isso num país que aprova isso Então você vê como que você pode ser um missionário de verdade, independente de estar em outra nação Um missionário da palavra de Deus, onde quer que você esteja Está lutando contra tudo e todos, porque ali é uma coisa normal, né? É, nós fizemos a pesquisa, esse livro tem tanto a minha participação quanto o do Marcelo Ferreira Que é um livro que nós fizemos com quatro mãos, né? Escrevendo, pesquisando E esse livro, a gente descobriu que 40, 50 milhões de crianças morrem por ano vítimas do aborto Meu Deus Por isso você é 125 mil pessoas por dia morrem vítimas do aborto Então é mais do que um livro, é um projeto de conscientização da vida A gente quer mostrar que a vida vale a pena, que a vida merece ser respeitada, que as crianças merecem viver Cada um vai ter o seu destino Não desejo a criança, por isso que eu vou matar Bananizou a vida, né? E todos têm direito A mulher tem direito Todo mundo tem direito Mas a criança fica sem direito E eu penso o seguinte A mulher hoje tem direito Ela tem a prevenção da camisinha, da pílula, do Dio De vários métodos de prevenção A criança não tem nenhuma chance Ela não tem voz Então a gente está querendo dar voz a essas crianças Umas que morreram e a outras que estão aí já Vai ter inclusive um tributo às crianças que não conseguiram ser solta É, a gente pretende, já entramos com um pedido dentro da ONU A gente está acabando de ver isso através da Missão do Brasil Ainda a gente está negociando, mas nos próximos meses A gente vai estar falando melhor Mas eu estou convocando artistas plásticos Você que é artista plástico, você que é artesão Entre em contato conosco, porque nós vamos fazer uma amostra Lá dentro, que não seja na ONU, mas em outro lugar Nós vamos fazer uma amostra E nós vamos fazer uma homenagem às crianças que não viveram As crianças que não sobreviveram ao aborto Porque são 40 milhões a 50 milhões por ano Imagina, mais do que mata em guerra Então, dentro da ONU, é um projeto que eu estive lá Conversei com as pessoas E eles disseram que tem a ver com a proposta da ONU de paz E homenageia todo mundo As vítimas de guerra, as vítimas de tudo A gente vai homenagear as vítimas do aborto Então, é o que eu pretendo fazer Fazendo diferença Olha, como não podemos deixar nunca em nosso programa Nós temos também a Palavra de Deus A Palavra de Deus hoje se encontra em Eclesiastes Primeiro texto, são dois Eclesiastes 6, versículo 3 Se o homem gerar sem filhos e viver muitos anos E os dias dos seus anos não forem muitos E se sua alma não se fartar do bem E além disso não tiver sepultura Digo que o aborto é melhor do que ele Veja bem o que eu vou falar E o segundo texto se encontra em Jó Abre comigo aí Jó 3, 16 Ou como o aborto oculto não existiria Como as crianças que não viram a luz Esses dois textos são muito utilizados para justificar o aborto Nas duas situações, tanto Jó quanto o autor de Eclesiastes Estavam vivendo uma tristeza enorme na terra E problemas e lutas na terra E justificaram o aborto De forma de uma perspectiva terrena Em relação ao que estavam passando na terra Só que isso é como se fosse uma interpretação pessoal de um momento Os próprios autores depois se arrependem Por que eu li esse texto para você hoje? Para você entender que nunca, nunca a Bíblia Sagrada Que é a Palavra Viva de Deus Será utilizada para justificar Como em alguns momentos e alguns líderes de algumas denominações aqui no Brasil Utilizaram para justificar, por exemplo, um controle social Uma finalização da pobreza Uma justificativa como foi utilizada em seu caso Estava passando por um problema na ONU, na Suíça E a assistente social te propôs fazer o aborto Para não viver um problema maior Um custo alto Isso nunca será justificativa Bíblica Para resolver esse tipo de problema Aquilo ali depois eles explicaram que foi num momento Na própria livro de Jó Ele explica depois Que num momento de tristeza profunda Ele usou a perspectiva terrena Mas essa não é a perspectiva Nem que eu, nem que a Blenda Devemos usar e nunca apresentar A Blenda tem desenvolvido Através desse livro maravilhoso Sobreviver ao aborto Uma luta contra isso E você de casa deve divulgar esse programa E divulgar a rede social dela Sobre essa luta Essa luta provando Que pelos nomes que ela citou Cristiano Ronaldo E dentre outras pessoas Chaves e outras pessoas que brilharam nessa terra Que poderiam não existir Caso não estivessem Sobrevivido ao aborto Nunca use a palavra de Deus De forma deturpada Para justificar O que o seu coração Baseado em coisas terrenas Está desejando Não é mesmo, Blenda? Com certeza Eu acho também o seguinte A criança Ela tem tanto direito Quanto a mulher A mulher A gente tem o foco O propósito do aborto Que a gente vê pela lei Que eles estão querendo aprovar Focando na mulher Só que não sabe Pela pesquisa que nós fizemos A consequência de trauma Que traz o aborto na vida da mulher A gente tem depoimento de psicólogos De pessoas que cuidaram de mulheres Que praticaram o aborto E ali fala que a dor é tão grande Um fantasma que carrega Por resto da vida De um erro que não pode ser consertado Que é tirar a vida do filho Que é um assassinato Então o que acontece Ela carrega esse fantasma da culpa Ela não se liberta Então o governo não terá estrutura Para acompanhar as mulheres do Brasil Que vão fazer o aborto Isso mesmo Eu tenho aqui nas minhas mãos também Depois desse tema tão pesado E difícil de falar O livro Salmos Modernos Que está em português e em hebraico Sim, o Salmos é uma benção de Deus Está sendo lançado agora O Salmos está no segundo volume Nós temos dois volumes Volume 1 e volume 2 Mas vamos no primeiro livre No tema livre Que a gente adora a Deus No mesmo formato do Salmo antigo Que é poemas Clamores Música Composições Porque eu entendi que Salmos É uma antologia Que é escrita por Davi Salomão Moisés São vários escritores fazendo o Salmo Então com essa ideia o Senhor me deu Onde que a pessoa Em 2015 Esse livro foi publicado E onde a pessoa vai encontrá-lo para comprar? Diretamente comigo Nós lançamos em Israel Nós estamos com o terceiro volume Para o próximo ano E nós estamos convocando Convidando vocês para ser um salmista Para entre em contato conosco Qual que é a sua rede social? Blenda Bortolino Ou escritora Blenda Bortolino Que é melhor Que ali a gente coloca mais O outro é mais privado É Instagram? Não, Facebook Facebook Blenda Bortolino Vai sair escrito aí embaixo Seu telefone de contato Que tem um WhatsApp A pessoa entrar em contato Que você tem É suíço Não tem problema Aí a gente fala o código Mais 41-78-699-42-45 Vai ter gente do mundo inteiro Procurando você Mas eu já estou trabalhando Com o mundo todo Porque faço parte do conselho E a gente tem acesso A todos os conselhos do mundo E será bom Porque a pessoa tem um contato E a gente vai falar um pouquinho De tudo Nesse telefone A pessoa vai conseguir então Informações sobre A compra do livro Também Você manda por um e-mail Que é melhor Que é BlendaEBortolini ArrobaHotmail.com Que eu vou explicar Como funciona Com mais detalhes Através de release Sinopse Do cada livro E regulamento Para participar dos salmos Porque esse salmos Ele é um projeto de adoração Nós não promovemos homens Nós promovemos o reino Glória a Deus Então é para escritores É para pessoas que gostam de escrever E nós estamos resgatando A poesia sacra Que é voltada exclusivamente para Deus Blenda Foi uma satisfação te receber Obrigada Não posso deixar de falar Que eu sou o Getsemane E você? Ai eu sou de Jesus Aleluia Eu sou de Getsemane Eu sou de Deus Aleluia Somos todos Getsemanes Eu sou de Getsemane Eu vou só para encerrar Eu quero agradecer a todos vocês Aqui da igreja da Getsemane Pastor Jorge Pastor Daniel Eu amo essa igreja Ela está no meu coração Eu sou membro de Getsemane Aqui no Brasil E no exterior Sou membro da igreja Membro da igreja Santuário da Graça Pastor Sérgio Que eu amo também Também conheço Preguei lá Uma benção Pois é E eu quero agradecer a você Agradecer toda a produção Por estar me recebendo aqui Apresentando os nossos projetos literários E nossa missão no mundo Então muito obrigado Meu coração Tenho um carinho especial Por todos vocês Gente Somos todos Getsemane E olha Foi muito curto E muito rápido Porque o assunto é muito interessante Tem muita informação Que você vai encontrar Na rede social dela Até o nosso próximo programa Deus abençoe E não deixe de assistir os blocos Que você de repente perdeu E também duplicá-los na internet Deus abençoe Tchau E aí Tchau Legenda Adriana Zanotto